Salve, salve rapaziada, começando mais um programa Conexão Periferia, aqui na sua rádio comunitária Revolução. Então, estamos transmitindo ao vivo aqui na rádio comunitária Revolução pela web, pela internet. Vocês aí na web estão me vendo, tá certo? Estamos juntos. E é o seguinte, você também está ouvindo aí na favela pela sua rádio porte, as caixas de som aí espalhadas aí na favela, valeu? E é o seguinte, temos aqui lançamento ao vivo aqui no nosso programa Conexão Periferia, que é a música Anti-Império Mediático, do grupo O Levante. O Levante está lançando o seu terceiro CD, intitulado A Opressão Não Mais Sujeito. Essa música Anti-Império Mediático, também o Levante está fazendo videoclipe, que logo logo vocês vão conferir. Comunicar, expressar, se manifestar contra os meios de alienação, construir outras formas de comunicação, se apropriar da informação, caminhando na contramão da burguesia que financia o racismo, o machismo, o alicerce do capitalismo, que manipula a massa e cria o consumidor, que até faz a cabeça do eleitor. E para se contrapor a essa realidade, obter um pouco de liberdade, organização, difusão, sem limitação, sempre em busca da boa informação. Comunicação alternativa, estamos construindo passo a passo na jornada, vamos evoluir em dois milhões, seguimos nos libertando, caminhando, cantando e revolucionando. O monofólio da comunicação estará abeiaçado, quando o coletariado estiver organizado, faça opinião na net, rádio, jornal e tv, revolução socialista, vamos tomar o conteúdo. O monofólio da comunicação estará ameaçado Quando o proletariado estiver organizado Faça opinião na net, rádio, jornal e TV Revolução socialista, vamos tomar o poder Quero minha arte penetrando em todos os ouvidos Minha mensagem alcançando os lugares mais escondidos Mesmo assim não pago o preço que vocês tão querendo Porque eu tenho princípios e eles eu nunca vendo Nunca fui, nunca é o deirão, sem parecer no Faustão Minha voz viaja o mundão, pregando a revolução Rebelião sonora, não é da boca pra fora Que eles se abavora, é porque somos nocivos Subversivos da A, sou um revolucionário O teu plano, o teu dinheiro, só compra os mercenários Pra difundiar os midiáticos, eu sei Os Marius Saad, Ed, Marcelo e Sarnet Os coronéis da mídia não podem resistir Aos guerreireiros da cultura, herdeiros de zumbi Se os escravos do Haiti venceram Napoleão Podemos vencer então o império da comunicação O monofólio da comunicação estará ameaçado Quando o proletariado estiver organizado Faça opinião na net, rádio, jornal e TV Revolução socialista, vamos tomar o poder O monofólio da comunicação estará ameaçado Quando o proletariado estiver organizado Faça opinião na net, rádio, jornal e TV Revolução socialista, vamos tomar o poder Revolução socialista, vamos tomar o poder MÚSICA Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. A causa deve ser a ausência de causas. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. A primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia. Mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto